Piso tátil, rampa de acesso, elevador. Esses são apenas alguns recursos de acessibilidade ligados à mobilidade urbana. De maneira simples, são ferramentas que buscam oferecer para as pessoas com deficiência as mesmas oportunidades que têm as demais. Desde a Constituição Federal de 1988, os direitos das pessoas com deficiência vêm sendo observados. A Lei nº 7.853, de 1989, trata do apoio às pessoas portadoras de deficiência. Estabelece normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais e a efetiva integração social. Em 2015, um reforço para os PCDs, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que visa assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais, visando a sua inclusão social e cidadania. Mas, na prática, será que essas leis funcionam de verdade? Todos os dias nós encontramos as barreiras, né? Seja no nosso ambiente do trabalho, seja no transcorrer para chegar ao nosso trabalho, essas dificuldades existem. E a gente pensa, né? Que a Constituição de 1988, ela coloca o quanto nós devemos ser iguais, exercer nossa cidadania e com dignidade. Então, assim, temos muito que avançar, né? Temos muito que aprender. Temos muito, ainda, com o movimento das pessoas com deficiência, no qual existem diversas deficiências, devemos ainda desafiar, propor, provocar que as mudanças ainda ocorram. Jandira convive com essa realidade há 20 anos, quando começou a perder a visão. Situação parecida com a deste professor de informática, que há 16 anos ficou cego em razão de uma meningite. É muito difícil pela questão de não ser acessível. Não ter um piso tátil, não ter um semáforo sonoro, né? Nos ambientes internos, não ter a questão do som, né? Para nós, deficientes de visão, principalmente nós cegos totais, ou uma placa em braile, né? Que nós possamos identificar os locais, uma porta de diretoria, de banheiro. Existe a acessibilidade no papel. Mas, na prática, não tem nenhuma. É muito difícil a gente encontrar algo acessível para nós. A superintendente de políticas públicas para pessoas com deficiência de Mato Grosso conta que também enfrenta esses problemas. Mesmo assim, para ela, os avanços na área estão acontecendo, ainda que lentamente. É lento? É lento. Mas você imagina, há 23 anos atrás, como era a minha realidade. Então, é um processo lento. Mas nós precisamos continuar esse trabalho, saindo de dentro de casa, mostrando que a gente existe, se qualificando. Porque se eu não tivesse a determinação de estar aqui, será que o Palácio Paiaguas é todo adaptado à minha realidade? Não é. Não é. Mas o fato de eu estar aqui desperta o gestor para essa importância. Como vocês podem ver ali ao lado, eles estão arrumando o piso tátil. A importância de adaptações não só para a pessoa com deficiência física, como para todos os tipos de deficiência. Então, nós precisamos perder o medo, nós precisamos sair de casa e nós precisamos dizer qual é a minha necessidade. E esse não é um trabalho só do governo do estado. Nós precisamos trabalhar com os gestores municipais. Volto a falar, se o município e os estados trabalham em conjunto, nós avançamos. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, algumas iniciativas da área de comunicação social têm contribuído para ampliar esse processo de inclusão. Isso porque, além da mobilidade urbana, o Estatuto da Pessoa com Deficiência também prevê o direito ao turismo, ao esporte, ao lazer e à cultura em formato acessível. A programação da TV Assembleia, por exemplo, conta com o recurso de closed caption, que são as legendas para atender os deficientes auditivos. Outra importante ferramenta adotada pela emissora foi a inclusão da intérprete de libras, a língua brasileira de sinais, nos eventos públicos do parlamento, como sessões plenárias, reuniões de comissões e audiências. Legendas e libras também integram parte dos materiais produzidos para a internet. Mais recentemente, em agosto, o documentário Casarões Cuiabanos, produzido pela TV Assembleia, contou com o recurso da audiodescrição na cerimônia de lançamento. E por fim, em setembro, o novo quadro Você Quer Ver? Escuta? colocou todos os deputados estaduais para se autodescreverem. A adesão foi imediata. Uma coisa que a casa nunca fez e que a TV nunca fez. Então é um material muito interessante, os deputados gostaram muito. Então isso é uma tônica que tomou o vulto, tomou conta realmente da Assembleia Legislativa e a TV Assembleia. Pelo compromisso que ela tem para ser uma TV pública, não podia ficar, evidentemente, de fora desses avanços de acessibilidade que hoje as televisões e todos os meios de comunicação estão cada dia mais ofertando esses acessos. Assembleia Legislativa